Oi, Alana, tudo bom? Oi, meninas, tudo bom? Vocês já fizeram um trabalho do Ney? Oi, meninas, tudo bem? Você pintou o cabelo? Entendeu? O mal de Alzheimer tem tratamento. Informe-se. www.alzheimemad.com.br Ministério da Saúde. Brasil, país rico, é país sem pobreza. Brasil, país sem pobreza. Brasil, país sem pobreza. Brasil, país sem pobreza. Brasil, país sem pobreza. O que é isso?